Olá, meu nome é Polívio Carvalho, sou coach financeiro, ministro do evangelho e também atuo na área jurídica. E acabo de ler esse maravilhoso livro, Obiginação, o Lema dos que Vencem, do autor Judivan Vieira, e recomendo. Livro maravilhoso, com certeza a transformar a vida de muitas pessoas. Gostaria de fazer menção a uma frase na página 91 que diz, Conhece-te a ti mesmo e descobre com o rico és. Um abraço a todos, recomendo.